Próximo da linha do Equador, uma extensa região continental dá origem a grandes massas de ar carregadas de umidade. No meio da maior floresta tropical do mundo, nuvens de muitos quilômetros de altura se formam, gerando chuvas torrenciais. A Amazônia ocupa um terço da América do Sul e apresenta uma extraordinária rede de rios que estão entre os maiores da Terra. Nessa área imensa, regida pelos ciclos da água, vivem árvores gigantes com centenas de anos e existem mistérios que até hoje desafiam os pesquisadores. Um lugar que parecia inatingível, encontra-se hoje ameaçado, mas se mantém fundamental para toda a vida no planeta. A expedição começou no Rio Negro. Um caudaloso curso de águas escuras, que depois forma com os solimões o rio Amazonas. Neste trecho ele apresenta o arquipélago das Anavilhanas, um dos maiores do mundo. Hoje, um parque nacional. Mas nosso destino está mais à frente. No estado do Amazonas, entre Novo Airão e Barcelos, fica o Parque Nacional do Jaú. Criado em 1980, ele possui uma área de 2 milhões e 272 mil hectares. Protege uma das maiores áreas contínuas de florestas úmidas do planeta. E abriga a bacia hidrográfica do Rio Jaú praticamente inteira. Perto da Foz, caminhamos por uma trilha curta. Logo no início, avistamos um caboclinho de peito castanho. Mais à frente, escondido na vegetação, vimos um bacural de lajeado. E encontramos diversas plantas floridas. Numa área com muitas palmeiras, observamos árvores frondosas. As sumaúmas se destacam no meio dessa floresta. A trilha segue até o rio, que apresenta neste trecho, formações rochosas sedimentares muito antigas, erodidas durante milhões de anos. Perto da beira, encontramos palmeiras, como os açaís. E também espécies adaptadas ao vai e vem das águas. No início de novembro, o nível do rio está bem baixo. Na cheia, ele sobe vários metros e deixa sua marca no tronco das árvores. Na mata ciliar, uma fêmea de surucoá de barriga vermelha nos observava, silenciosa. Daqui até sua nascente principal, o Jaú tem 300 quilômetros. Nesse trajeto, ele recebe as águas de mais de 1.500 cursos d'água. Após subirmos o rio, entramos por um igarapé. e encontramos um grupo de arirães. Elas vivem em bandos familiares formados por um casal e filhos de diferentes gerações. E todos participam da criação e da proteção dos filhotes, que são gerados apenas pelo macho e pela fêmea dominantes. Em barrancos, ao longo desse território, elas constroem tocas e estabelecem latrinas comunitárias. As populações desse animal enfrentam problemas como a caça, a poluição dos rios, a sobrepesca e a construção de barragens. Na boca do igarapé, vemos um martim pescador grande e um carrapateiro. Entramos pelo igarapé, que segue tranquilo e sinuoso por dentro da floresta. Voltando, continuamos a subir o Jaú e observamos um gavião belo. No parque, já foram registradas mais de 470 espécies de aves. algumas são difíceis de observar, como o urutal de asa branca, criticamente ameaçado de extinção. Outras são até fáceis, como as araracangas, que vimos sobrevoando o rio nas horas menos quentes do dia. Subindo um pouco mais, chegamos a um dos principais afluentes do Jaú. O Carabinane marca o limite sul do parque e a divisa com o Parque Estadual do Rio Negro, Setor Norte. Nesta época, com a água baixa, o rio apresenta corredeiras e saltos e só conseguimos navegar até certo ponto. Na margem oposta, vimos um urubu da mata matando a sede. E encontramos plantas com flores, como o Arapari. Logo adiante, o Carabinane apresenta saltos impressionantes, que só podem ser observados nesta época. Quando vem a cheia, a água encobre tudo. Continuamos por terra, através da mata de Igapó. Voltando, encontramos um macuco singular. O formato inusitado da base rendeu à árvore o apelido de Senhor da Mata. Passando o trecho pedregoso, voltamos a navegar. Retornamos à foz do Carabinane, que forma o Lago Santo Antônio. Ao longo dele, árvores milenares afloram da superfície da água. As macacaraicuias. Comuns nas áreas inundáveis do parque, elas oferecem frutos que servem de alimento para várias espécies de peixes, sendo, portanto, de enorme importância para a ecologia dessas lagoas. No entanto, a longa vida da espécie pode estar ameaçada por um inimigo implacável, as mudanças climáticas. Elas alteram o regime de inundações e tornam as condições ambientais ainda mais extremas para a espécie. Na volta, observamos um gavião belo que se alimentava despreocupadamente. Na mesma árvore, um grupo de urubus pretos aguardava o final da refeição. No meio do rio, vimos um animal bem grande, quase parado. Não havia dúvidas. Era um jacaré aço. A espécie é exclusiva da região amazônica e pode atingir até 6 metros de comprimento e mais de 300 quilos de peso. Habita rios, cigarapés, lagoas e áreas de várzea. Mas em nossa expedição, encontramos ele nadando sem se mover, como se tomasse conta da área que estava. na beira, observamos uma garça real e uma andorinha do campo. entramos numa lagoa já perto do final da tarde. Numa ilha, uma águia pescadora vocalizava. um pequeno grupo de botos cor-de-rosa nadava por ali. Uma andorinha do rio descansava numa árvore seca. Neste ponto, conseguimos observar bem a floresta de Igapó. E percebemos que ela é bem aberta, composta basicamente por árvores, sem muitos arbustos nem plantas rasteiras. A tarde foi chegando ao fim e a lagoa se transformou num espelho. retornamos aproveitando os últimos resquícios de luz. No dia seguinte, passamos novamente pelo lago Santo Antônio e seguimos adiante. Entramos por uma trilha. Na serapilheira, encontramos um minúsculo sapo-folha. É quase impossível diferenciá-lo deste ambiente. Diurno e crepuscular, dorme à noite em plantas baixas. Pouco tempo depois, chegamos a um lugar surpreendente. No meio da floresta amazônica, um desnível na rocha nos proporciona uma bela queda d'água, a Cachoeira do Itaubau. Paramos um pouco para contemplar esse lugar paradisíaco. Logo que saímos dali, percebemos uma movimentação no alto das árvores. Era um bando de macacos de cheiro. Ao perceberem a presença da equipe, sumiram rapidamente. quando se sentem seguros, alguns macacos podem descer até o solo para procurar comida. No parque, já foram identificadas mais de nove espécies de primatas. algumas chegamos a ver de longe e bem rápido, como o macaco bicó, que habita principalmente áreas de igapó. E o cairara, que observamos na mata de terra firme. Outras, já são bem mais raras e difíceis de encontrar, como é o caso do Parauacu. subindo o Jaú um pouco mais, nos deparamos com uma área queimada. Atingida por um incêndio acidental anos atrás, esse local está ainda bem longe de uma recuperação plena. As florestas em regiões equatoriais são particularmente sensíveis a impactos desse tipo, além de não estarem adaptadas a eventos como esse, quando o solo daqui fica exposto ao sol e à chuva, se solidifica de tal forma que retarda ainda mais a recuperação, que pode, com isso, levar bem mais de um século. De manhã, perto da Foz do Jaú, entramos por outra trilha. Nesta mata, nos deparamos com uma árvore majestosa. A castanheira pode chegar excepcionalmente aos 60 metros de altura. No solo, encontramos ouriços pesados que carregam mais de 50 castanhas do Pará. Um dos símbolos da Amazônia pode estar ameaçada pelo excesso de coleta e pelo desmatamento. A trilha intercala trechos de terra firme com grande presença de palmeiras formando o sub-bosque. E outros que ficam alagados na época das cheias. Neste, a serapilheira fica bem visível. Composta por folhas em decomposição, fungos, invertebrados e vários micro-organismos, ela é parte fundamental do ciclo de vida dessa floresta. Neste local, as armadilhas fotográficas registraram várias espécies de mamíferos. Alguns noturnos, como a paca. Outros diurnos, como os queixadas, que são difíceis de serem avistados desta época. e os kaititus. Saindo do Jaú, entramos pelo Rio Negro, um curso d'água tão largo que não conseguimos ver a margem oposta. emergindo das águas escuras nessa época do ano, surge uma longa faixa de areia clara. Na região do baixo Rio Negro, os bancos de areia que se formam quando o nível de água do rio está baixo são chamados de praias. Esta é a da velha, utilizada como berçário por várias espécies. A areia exposta ao sol equatorial gera o calor necessário para o desenvolvimento dos embriões nos ovos, que são chocados na superfície ou logo abaixo dela. Outra vantagem desses locais é que, por serem cercados de água e um pouco distantes das margens, diminuem o número de potenciais predadores de ovos e de filhotes. Entre os usuários mais frequentes estão as aves aquáticas, uma delas é o talhamar, conhecido localmente como corta-água. Esta ave possui um bico inusitado, mas que é perfeito para a sua principal tarefa. Voando rente à superfície, ele permite a captura de peixes miúdos e camarões, sem precisar que o animal mergulhe para conseguir a presa. A nossa presença tão próximo dos ninhos deixou os talhamares inquietos, avaliando o risco que representávamos. Outra ave que utiliza esse local é o 30 réis grande. Bem mais barulhenta que a outra e mais ativa em afugentar intrusos, costuma dividir sua área de nidificação com o talhamar, criando uma associação temporária vantajosa para a segurança dos filhotes de ambas espécies. Observando os pássaros, somos pegos de surpresa pelo magnífico pôr do sol. No dia seguinte, saímos de madrugada para conhecer o maior banco de areia do Parque Nacional do Jaú. Quando alcançamos nosso objetivo, o sol ainda estava nascendo. A brancura da areia, o contraste que ela cria com o Rio Negro e sua dimensão amazônica, faz da praia da Maquipana um lugar espetacular. Como a da velha, ela é um local fundamental para a sobrevivência de várias espécies. Pelo menos 11 espécies diferentes de quelônios são encontradas no parque e algumas utilizam ambientes como esse para nidificar. entre elas, a tartaruga da Amazônia, o tracajá e a iaçá. A coleta de ovos e a caça são os principais problemas enfrentados por esses répteis hoje. Mais tarde, um pouco, encontramos um habitante dessas águas que utilizam os bancos de areia para pescar. Os botos cor-de-rosa aproveitam a geografia da praia para encurralar os peixes. Maiores golfinhos de água doce do mundo costumam viver solitários, mas formam grupos esporádicos para caçar e em épocas de acasalamento. Às vezes, esses pequenos grupos são compostos por uma mãe e seu filhote crescido. Os machos são bem maiores do que as fêmeas. A caça para servir de isca de pesca e a redução e degradação do ambiente em que vivem ameaçam os botos cor-de-rosa, considerados hoje em perigo de extinção. Retornamos através do Rio Negro, atravessando canais que aqui são chamados de Paranás. De longe, vimos uma árvore que se destacava na floresta. Próximo à praia da Enseada, encontramos uma suma-uma de tamanho espetacular. Plantas como essa podem alcançar mais de 40 metros de altura. Seu tronco é enorme e nós ficamos pequenos diante da árvore. Conhecida como sapopema, a raiz aérea dessa planta é tão grande que encontramos parte dela a mais de 100 metros do tronco, sendo que esse trecho aéreo da raiz é tão grosso que tem quase um metro de altura. Saímos dela observados por uma peitica. Na manhã seguinte, descemos até a boca do Jaú. Nas pedras ao longo da margem, observamos petróglifos, desenhos entalhados na pedra. No baixo rio negro, existem pelo menos 24 sítios como este. Nestas rochas, encontramos diversas figuras humanas, além de símbolos geométricos. Uma forma de comunicação e registro criada por populações pré-históricas, em datas difíceis de definir com certeza. Alguns, talvez, tenham sido entalhados no período colonial, mas vários outros apresentam sinais de terem sido feitos e refeitos muitas vezes ao longo dos séculos. Navegamos de um sítio a outro. Neste local, alguns entalhes estão abaixo da linha da água, mesmo agora, no período da seca. É provável que tenham sido produzidos há mais de 3 mil anos, quando o rio estava mais baixo do que hoje. O registro de um período quando o clima do mundo estava mais frio do que agora. Perto da margem, várias iguanas se esquentavam ao sol. em pleno período reprodutivo, o macho dominante defende o seu território em um harem de fêmeas. Mais tarde, seguimos para outro ponto do Rio Negro e chegamos à praia do Paraná do Loral. Começou a escurecer no meio da tarde. Nuvens carregadas pronunciavam mudanças dramáticas no tempo. primeiro veio o vento que arrastou tudo o que estava solto. Depois, a chuva caiu forte. A vasta planície amazônica coberta por densas florestas produz uma massa de ar continental singular. Quente e úmida é enriquecida por ventos também úmidos que vêm do Oceano Atlântico. No verão, se dá o auge desse fenômeno, gerando correntes em direção ao sul do continente. Carregando vastas quantidades de água são chamadas de rios voadores. Responsáveis pelas fortes chuvas de verão que atingem o sudeste e o centro-oeste do Brasil nesta época, são fundamentais para garantir a disponibilidade de água. Sem eles, boa parte do país teria um clima bem mais seco, afetando a produtividade agrícola e a produção de energia desta vasta região. No dia seguinte, rumamos para outra trilha no rio Jaú. Passamos por um trecho de mata de terra firme. logo, a mata se modifica e muda de aparência. No solo ácido e mais pobre surge a campinarana. Chamada de caatinga do Rio Negro, esse ambiente possui árvores grandes, raríssimas, epífitas e poucos cipós. uma espécie encontrada aqui é o breu branco. A árvore, que também é encontrada em terra firme, produz uma resina de cheiro agradável. Na campina arana, câmeras especiais revelam um jacamin de costas escuras e uma onça pintada. Próximo, identificamos uma palmeira conhecida como buritirama. Ela é utilizada como anti-inflamatório pela medicina popular. Da mesma família do buritirama, o caranã domina os buritizais e as campinaranas do Jaú. Mais para frente, a vegetação se modifica mais uma vez. No seio da floresta amazônica, encontramos um ambiente peculiar, a campina. Nela, a vegetação é mais baixa e cheia de arbustos com apenas uma ou outra árvore mais alta. Aqui, é comum encontrar líquens, uma associação entre fungos e algas. e observamos várias espécies que só encontramos neste tipo peculiar de ambiente da Amazônia. Na manhã seguinte, seguimos pelo Rio Negro até outro ponto do parque e conhecemos o Rio Unini. Este rio possui uma característica peculiar e desemboca num grande lago, fenômeno gerado através de processos geológicos ocorridos há milhões de anos. Subindo o rio, avistamos um gavião de anta. Encontrado à beira de rios, fica no alto das árvores na expectativa de possíveis presas, como pequenos répteis e mamíferos, mas pode predar ovos de quelônios também, além de comer frutos. Nesse trecho corrido do rio, os tucuxis estavam capturando peixes. Esse pequeno boto acinzentado forma grupos de até seis indivíduos, mas o comum é vê-los aos pares ou na companhia de filhotes. A população de tucuxis vem caindo nos últimos tempos, fruto da degradação ambiental e da pesca. Hoje, a espécie é considerada em perigo de extinção. O Unini é ligado a mais de 2.500 lagos, que na época das cheias transbordam e se tornam um único curso de água. Nesta expedição, nós conhecemos um pequeno pedaço de uma das unidades mais espetaculares do planeta e revelamos alguns segredos de uma região muito falada, mas pouco conhecida, de uma importância fundamental para o clima da América do Sul e da Terra. Um lugar gigante, único, essencial para a conservação de espécies fantásticas e ainda pouco estudadas. um patrimônio natural da humanidade, dos amazonenses e de todos os brasileiros. e de todos Legenda Adriana Zanotto